E aí pessoal, boa tarde, tudo bom? Beleza? Então, aí é mais um upgrade pro Chevette, parece uma algema né, mas não é, é um suporte pra instalar as duas bombas de combustível, que uma só não tá sustentando legal, então vamos colocar mais uma, até nem por questão de ficar mais forte ou não, mas questão de segurança pra não tá ocasionando quebra de motor né, um suporte baratinho aí e vai fazer toda a diferença no porta-malo do carro. E falando a respeito dos pneus lá pesada, não deu certo que esse pneuzão que eu coloquei lá o 205 lá, vamos ter que tá trocando a medida num Kobe na traseira do Chevette, aí vamos tá mexendo de novo nos pneus semana que vem, aí eu trago mais informações e mostrando as rodas com o pneu novo lá que a gente vai tá colocando no Chevette.